Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. A televisão é fundamental para a evangelização, para ampliar o anúncio da Boa Nova e colaborar com a missão da igreja. Foi por isso que o padre Reginaldo Manzotti criou a TV Evangelizar, um trabalho feito em comunhão com bispos e padres de todas as regiões do país. A programação inova e dinamiza a forma de ir pelo mundo e pregar o evangelho a todos os povos. Encontros de oração e momentos celebrativos são transmitidos do Brasil, do Vaticano e do mundo todo. A TV Evangelizar incentiva a formação permanente da fé, resgata a história e a ação da igreja, inspira e motiva o amor ao próximo, promove a boa música e a ciência. A frente de tudo está uma equipe de mais de 150 profissionais, desde a produção, criação de roteiros, gravação, edição, finalização e programação, passando pelo setor administrativo, área técnica, mídias sociais, armazenamento de conteúdo e direção. Uma estrutura que permite realizar produções de alta qualidade e conteúdo único e inspirador. Os números demonstram o alcance e a relevância. Em canal aberto, são 76 emissoras próprias, afiliadas e parceiras em 19 capitais, além da TV a cabo e via satélite BrasilSat, cobrindo mais de 90% do território nacional, com 24 horas de programação diárias. Nas redes sociais e no aplicativo da obra Evangelizar, reunimos 4 milhões de pessoas. Mais do que seguidores, são vidas transformadas no amor de Deus. Comprometida com a igreja e com o povo, a TV Evangelizar realiza a missão de ser instrumento vivo. Abraço acolhador no anúncio da palavra que liberta, salva e faz novas todas as coisas. TV Evangelizar. Juntos, evangelizamos mais. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca, espero por você.